O próximo programa é uma produção independente, portanto de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. Olá, boa tarde, paz do Senhor! Eu sou o Anderson Oliveira. Chegue mais perto, esse é o nosso ponto de encontro. Está entrando no ar o nosso programa Geração Santa. Boa tarde, queridos ouvintes. Meu nome é Thaís Liria e estou aqui com o Anderson Oliveira. Estamos juntos nessa programação, que hoje está bombando. Vamos conferir, galera? Você que está nos acompanhando pela rádio 105 Gospel FM, pode ligar no telefone 0800 707 070. Contamos com a sua participação. Ligue uma, duas, três vezes, quantas vezes você quiser. Bem, gente, agora vamos atender o nosso primeiro ouvinte da tarde no nosso quadro Pedido Musical. Música! Música! Participação do ouvinte! Alô, com quem eu falo? Alô, paz do Senhor! É Bianca! Olá, Bianca! Tudo bem? Tudo bem! De onde você fala? Ah, eu falo aqui de Massaranduba. Nossa, que legal! Eu conheço Massaranduba. E aí, Bianca, qual o seu pedido musical de hoje? Eu quero pedir J.A. Descansarei. Nossa, que música linda, hein? E aí, Bianca, você vai oferecer pra quem essa música? Eu vou oferecer essa música pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã, pra todos os meus amigos. Ah, que legal, então. Então vamos lá. Muito bem, Bianca, vamos J.A. Descansarei. Ligou! Pediu! Tocou! Você liga e participa! Cabe-me com tuas mãos Com poder Vem me esconder, Senhor Se o trovão Se o trovão O tempo vem Sobra a tempestade Eu voarei Sobra as águas Tu também És eu Descansarei Pois Eu Perder Descansarei Descansarei Muito bem, galera. Depois de ouvir esse belíssimo hino do J.A., partimos agora para a nossa enquete. Bem, você que está acompanhando, está ligadinho aí na nossa rádio 105 FM Gospel. Pode ligar no telefone 0800 707 070. Contamos com a sua presença. Liga uma, duas, três vezes, quantas vezes você quiser. Então vamos lá para a enquete do dia com o nosso irmão Vanderson Oliveira. Pergunta, qual foi o homem do Velho Testamento que teve três ministérios? Alternativa A, Samuel. Alternativa B, Abraão. Ligue e responda. Liga aí, galera. Vamos ver quem acerta. Bem, gente, enquanto os ouvintes vão ligando para responder a enquete no 0800 707 070, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios as cantoras de maior sucesso da atualidade, Dani e Nádia, com o CD A Mão de Deus. A paz do Senhor, meninas. Boa tarde. Amém, irmã Thaís. A paz do Senhor a você que está nos escutando. A paz do Senhor, irmão Anderson. Estamos gratas a Deus para louvar o Senhor Jesus Cristo aqui nesta tarde e dizermos a você que nos escuta que a mão de Deus é sobre a sua vida. Bem, meninas, nós agradecemos muito a presença de vocês e também a Gospel Music, né, que liberaram a presença de vocês aqui. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe a vida de vocês, mas temos que fazer uma pergunta, claro, né? Não podemos deixar vocês saírem daqui sem as perguntas que todo mundo quer saber, não é verdade? Então, gente, como foi que começou a parceria do eu e ela? É interessante, pois sempre Deus colocou em nossos corações o desejo de louvarmos ao Seu nome, de bendizê-lo na beleza da Sua Majestade. E surgiu esse interesse, apesar de sermos primas, surgiu esse interesse de nos unirmos para louvar o Senhor. Desde criança, louvávamos na igreja, recebíamos convite e o Senhor colocou no nosso coração esse desejo muito maravilhoso de fazermos esta dupla maravilhosa para louvar e entoar ao Seu Santo Nome. Então, estamos aqui para dizer que Ele é Santo e louvá-lo, né? E qual a música de trabalho de vocês nesse novo CD? A nossa música, ela foi criada através de uma tarde maravilhosa que Deus nos tenha concedido. E já vamos pensando quanto Deus é bom para a gente e quanto Sua mão nas nossas vidas nos faz ser como somos hoje. Bom, então, a música Mão de Deus surgiu através dessa tarde, né? E vimos e compomos essa música para provar para você que está nos ouvindo nessa tarde que a mão de Deus é maior sobre todos nós. Nossa, glória a Deus, com certeza os ouvintes que estão ouvindo nesse momento devem estar muito felizes, porque eles realmente queriam conhecer vocês melhor. E agora, vocês não podem sair daqui sem cantar um trechinho da música, não é verdade? Então, vamos lá louvar o nosso Deus que é tremendo. Glória a Deus. A mão de Deus e seu poder Irá guardar você Do mal E vai te acompanhar Por toda a sua vida Conduzirá você Conduzirá você Ao céu A mão de Deus A mão de Deus E seu poder E seu poder Irá guardar você Irá guardar você Do mal E vai te acompanhar E vai te acompanhar E vai te acompanhar Por toda a sua vida Conduzirá você Conduzirá você Ao céu Bem, meninas Bem, meninas, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Deus abençoe. Sei que vocês estão com a agenda lotada agora, né? Sigam com Jesus. Deus abençoe mesmo. Glória a Deus. Muito bem, vamos passar agora para o quadro Complete a Música. O quadro consiste em ligar e acertar a música tocada. O primeiro a conseguir ligar ganha uma camisa da Geração Santa e o CD da dupla Dani e Nádia. Então ligue e participe, o número é 0800 707 070. E parece que já estamos com o nosso primeiro ouvinte na linha. Alô, quem fala? Alô, irmão Anderson, paz do Senhor. Amém. Que felicidade estou falando com o Senhor. Eu queria mandar aproveitar e mandar um beijo também para a Thaís. Eu estou aqui, querida. Um beijo para você também. Um beijo, prazer também falar com a senhora. Gostaria de também mandar um beijo para a minha família. Os meus pais estão ouvindo. E a minha irmã e a minha sobrinha aqui, pequenininha, que está ouvindo também. A gente gosta muito de ouvir vocês toda tarde. É isso aí. Então agora vamos soltar a música. Você tem que escutar a música e completar a música, além de acertar o nome da música. Solta a música, DJ. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer do que preciso, pai. Eu preciso do Senhor. Muito bem, Vanessa. Meus parabéns. Você acaba de ganhar um CD da dupla da Elinade, uma camisa do Geração Santa. Meus parabéns. Você tem que passar aqui para pegar. Obrigado. Consegui, consegui. Isso aí, garota. Parabéns. Deus abençoe e obrigada pela sua participação. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Voltamos agora para a nossa enquete. Enquete do dia. E agora vamos para a resposta da nossa enquete, não é verdade? Bom jeito, jovem de fazer rádio. Já estamos com um ouvinte na linha. O nome dela é? Karine. Olá, Karine. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde. E aí, antes da resposta da enquete, eu gostaria de saber se você queria mandar um alô para alguém, um abraço. E aí, Karine? Quero sim. Quero mandar um alô para minha mãe, para o meu esposo, que estão na escuta e que agradecer a Deus pela vida de vocês e pela existência dessa rádio, onde abençoe muito as nossas vidas. E de onde você fala? De São Lourenço. Ah, São Lourenço, com certeza, bomba aqui na nossa programação. E aí, e a resposta da enquete, será que você sabe? Sei sim. Então, vamos lá. Samuel. Muito bem, garota. Parabéns. Você acaba de ganhar uma camisa, Geração Santa. Muito obrigada. Deus abençoe. Muito obrigada pela participação. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Estamos aqui recebendo também hoje o irmão Alex Silvestre, que irá nos dar uma breve reflexão sobre a palavra. Paz do Senhor, Alex. Paz do Senhor a todos que estão na escuta agora. Eu me chamo Alex Silvestre e a gente vai falar um pouco da palavra de Deus. E eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos 12, 1, para a gente ver o que Deus quer falar conosco nesta tarde. Examinando as Escrituras Em Romanos 12, 1, 2 diz assim, Rogo-vos, pois irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, a pergunta que eu quero fazer hoje a vocês é, o jovem crente, não conformado com este mundo, pode ser possuído pelo inimigo? O crente a que eu me refiro não é aquele crente que bota a Bíblia debaixo dos braços e vai até a igreja, mas sim aquele crente que vive a Palavra de Deus. Se você for lá em Efésios 1, 13, a Palavra de Deus diz assim, E quem também vos estáis, depois que ouviste a Palavra da Verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também criado fontes, selado com o Espírito Santo da promessa. Você que é evangélico, que é crente, entregou a sua vida a Deus e foi selado com o Espírito Santo, a partir de hoje é casa, é habitado o Espírito Santo. Então não tem brecha para inimigo, não tem brecha para espíritos ruins. Você agora é casa do Deus vivo e Todo-Poderoso. Lá em 1 Coríntios 3, 16 ao 17, também diz assim, Não sabeis vós que o Templo de Deus é que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o Templo de Deus, Deus o destruirá, porque o Templo de Deus, que sois vós, perdão, é santo. A Palavra de Deus diz que o crente é Templo de Deus. Deus habita no crente. Então, o Espírito maligno não pode se apossuir do corpo daquele que é crente, daquele que vive a Palavra de Deus, que tem a Palavra como ideologia de vida. Lá em 1 João 4, 4 também diz assim, Filhinhos, olha só, Deus te chama de filhinhos. Filhinhos, sois de Deus e já os tens vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Meu irmão, maior é quem está em vós, o Espírito Santo de Deus, do que o que está no mundo. Se você for lá em Mateus também, do 43 ao 44, diz assim, E quando o espírito imundo tem saído do homem, andando por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então, ele diz assim, Voltarei à minha casa de onde saí e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Você tem que ser uma casa ocupada com as coisas do céu, para que o espírito imundo que saiu de dentro de você, ele não possa retornar e aí sim encontrar a casa desocupada, varrida e adorada, porque aí você não deu mais espaço ao Espírito Santo. Então, meu irmão, se ligue nas coisas dos céus, se prenda no seu dia a dia as coisas dos céus, as coisas das igrejas, vá ao culto dia de domingo, da terça, da quinta, não dê brecha ao inimigo, porque toda honra e toda glória tem que ser dada ao nosso Senhor. Amém? Eu quero orar agora por você, para a gente poder encerrar esse nosso momento da palavra. Querido e amado Deus, eu te agradeço por esse momento, que essa palavra tenha alcançado, Senhor Jesus, o coração de muitos que estão ouvindo agora é essa rádio, através desses equipamentos de som, através desse som, que o Senhor possa entrar fortemente na casa, Senhor, que o Espírito Santo possa habitar em cada um que aqui estão, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E depois dessa palavra maravilhosa vinda do irmão Alex, nós encerramos a nossa programação aqui, não é isso, Thaís? Com certeza, Wanderson. Muito obrigada, queridos ouvintes, pela participação. Encerramos aqui mais um dia de programação do nosso Geração Santa. Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã, com certeza. Até mais.